Música Esta é a canção de quem não tem de comer E dos que não tem uma família para viver Daquelas mulheres que são maltratadas E das meninas que são violadas Dos que não tem o amor de uma família E dos que vivem sempre sob vigília Daqueles que não tem quem lhes dê a mão E dos que não se levantam mais do chão Esta é para toda a vítima da medicina E que morrem de doença repentina Para as vítimas da guerra malvada Que no momento ficam sem nada Para os que fogem da fome e da guerra E sem nada abandonam a sua terra Há coisas que me fazem pensar Que até acabam por me fazer chorar Por muito melhor vamos lutar Pois só assim podemos vencer Para com um sorriso acordar Basta começar a viver Aquela força dentro de mim Pela justiça me faz lutar Agora sei porque me sinto assim É o amor que nos faz sonhar É o amor que nos faz sonhar Para aquelas crianças Por padres violadas Que com medo acabam Por ficar caladas Pelos animais mortos Pela gula do homem E todos aqueles que nada comem Para todas as vítimas de corrupção Por políticos que roubam a nação Esta é para todas as pessoas de cor Que ainda hoje vivem com aquela grande dor A dor do racismo e da nossa intolerância Até são vítimas de móveis desde infância A ganância do homem que nunca mais para Que acaba por nos sair muito cara Aqueles que morrem pela quimioterapia Para a medicina são apenas uma mais-valia Aqueles que perderam o melhor deste mundo São os filhos que são um amor profundo Por muito melhor vamos lutar Pois só assim podemos vencer Para com um sorriso acordar Basta começar a viver Aquela força dentro de mim Pela justiça me faz lutar Agora sei porque me sinto assim É o amor que nos faz sonhar Por muito melhor vamos lutar Pois só assim podemos vencer Para com um sorriso acordar Basta começar a viver Aquela força dentro de mim Pela justiça me faz lutar Pela justiça me faz lutar Agora sei porque me sinto assim É o amor que nos faz sonhar Por muito melhor vamos lutar Pois só assim podemos vencer Para com um sorriso acordar Para com um sorriso acordar Para com um sorriso acordar Basta começar a viver Aquela força dentro de mim Pela justiça me faz lutar Agora sei porque me sinto assim É o amor que nos faz sonhar Para com um sorriso acordar Para com um sorriso acorda Para com um sorriso acordar